Nós estamos celebrando a segunda-feira da décima primeira semana do tempo comum. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, as pessoas que aqui se encontram e todos e tantos que à distância rezam conosco. O vosso amor deve ser, deve opor-se ao ódio. Estamos diante da lei do talião, olho por olho e dente por dente. Ouviste-os o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Embora à primeira vista pareça estar alimentando um sentimento de vingança, ela justamente deseja frear o ímpeto de vingança individual. Vivemos em época caracterizada por ilegalidade, que tem invadido nossa sociedade a um grau imprevisto e sem precedente. Os que fazem a lei, da lei sua profissão, estão sendo convocados para repensar o propósito da lei na sociedade. Em nossos dias, o indivíduo exige seus próprios direitos e o direito de agir como lhe apraz. Pouca consideração se dispensa ao efeito que isto possa ter sobre a vida do semelhante, do próximo. Encontramos este princípio por todo o Novo Testamento. Vejamos o que Paulo diz O amor seja sem hipocrisia Detestai o mal, apegando-vos ao bem Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal Preferindo-vos em honra uns aos outros Romanos 12, 9, 10 O justo manifesta o amor Paulo vai dizendo Abençoai aos que vos perseguem Abençoai e não amaldiçoeis Abençoai aos que os outros com Deus Abençoai aos que se alegram Abençoai aos que se alegram E chorai aos que choram Não vos vingueis a vós mesmos, amados Não vos apagueis a vossos direitos Não demandeis pelo que vos é devido mas dai lugar a ira porque está escrito a mim me pertence a vingança eu retribuirei diz o Senhor não se vingue não busque seus próprios direitos se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer se tiver sede dá-lhe de beber porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça não te deixes vencer pelo mal mas vence o mal com o bem ou pelo bem o justo deixa esse problema nas mãos de Deus e demonstra amor e perdão até mesmo aos seus inimigos isso é justiça em ação o amor não pratica o mal contra o próximo de sorte que o cumprimento da lei é o amor diz o apóstolo Paulo em Romanos 3.10 a lei nos dá direitos mas também nos dá a liberdade de renunciar a eles e assim manifestar a justiça de Deus temos nossos direitos e a palavra de Deus os protege temos também a liberdade de renunciar a eles para demonstrar o amor de Cristo não é a demanda por seus direitos que caracteriza o justo mas o desistir deles é que destaca o ser humano que agrada a Deus Jesus no evangelho de hoje com as palavras vai progressivamente nos conduzindo a ir além da lei fazendo-nos reconhecer o não revide oferecer a outra face deixar tanto o manto caminhar com ele mais alguns passos Jesus apresenta uma referência baseada não na lei da justiça judaica isto é o que é devido a cada um mas na lei da graça e do amor ouvisteis o que foi dito olho por olho e dente por dente eu porém vos digo não enfrenteis quem é malvado pelo contrário se alguém te dá um tapa na face direita oferece-lhe também a outra se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica dá-lhe também o manto se alguém te forçar a andar um quilômetro caminha dois com ele dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado desta maneira ele nos leva ao mandamento da caridade não só para melhor compreendê-lo mas também como concretamente vivê-lo o Senhor nos ordena a não negarmos aos outros tudo o que eles pedem precisam e necessitam que tudo sejam acumulados por nossa generosidade de tudo que lhes falta muitas vezes até o necessário sejamos fraternos e solidários com nossos irmãos e irmãs menos favorecidos sobre tudo de modo que eles não sofram nem de sede nem de fome nem de falta de vestes e então seremos encontrados dignos dos bens que faltam a nós mesmos e que pedimos a Deus diariamente é urgente é urgente que aos nossos ouvidos sonhem as palavras de Jesus vence o mal com o bem e tornar concreto em nosso agir o mandamento do amor fraterno irmãos e irmãs peçamos ao Senhor que incha nosso coração com as graças do seu Espírito e nos ensine a amar os que nos odeiam a rezar pelos que nos perseguem e com seu auxílio renunciar ao conforto que o mundo nos oferece e a desejar uma nova terra e novos céus louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado